O presidente Obama apresentou uma mensagem simples. Somos todos uma família americana e quando uma parte da nossa família começa a sentir-se separada ou de segunda classe, o tecido social da nossa nação é atingido. Obama disse aos membros da sociedade islâmica de Baltimore que está preocupado com as hostilidades contra os muçulmanos, em particular depois dos ataques terroristas de Paris e São Bernardino. Mesmo esta mesquita foi alvo de ameaça violenta. Muitas vezes as pessoas confundem os atos horríveis ou o terrorismo com as crenças de uma fé inteira. E claro, recentemente ouvimos a retórica política imperdoável contra os muçulmanos americanos. O pré-candidato presidencial republicano, Donald Trump, chegou a propor o banimento temporário da entrada de novos imigrantes muçulmanos nos Estados Unidos e a criação de um banco de dados de muçulmanos. Outros candidatos republicanos rejeitaram a ideia. Ahmed Rana, americano de origem paquistanesa, e sua esposa dizem que lhes agrada o facto de Obama e a candidata democrata Hillary Clinton falarem abertamente contra a discriminação dos muçulmanos. Nós votamos nele. Ele foi reeleito e a Hillary Clinton mostra sinais que para nós muçulmanos representa apoio, que ela tem mais consideração para os muçulmanos. E penso que a maioria dos muçulmanos irá apoiá-la. Obama falou sobre os esforços do governo para trabalhar com os líderes muçulmanos americanos para combater as tentativas de grupos extremistas de radicalizar os membros da comunidade muçulmana nos Estados Unidos. Este pensamento distorcido que encontrou seguidores em todo o mundo de forma trágica em Boston, Chattanooga e São Berardino, é real. Agora todos nós temos a tarefa de expressar a nossa fé religiosa para procurar construir pontes e não dividir. A visita do presidente agradou ao reformado veterinário Anwar Chaudhry. As suas exigências e o seu discurso foram muito encorajadoras. Devemos ajudar os outros e eles devem nos ajudar para termos um país forte. Obama pediu aos americanos para continuarem fiéis a valores como liberdade de religião e falarem abertamente sobre a tolerância e o respeito. Você se encaixa aqui. Você está aqui onde você belongs. Você é parte da América também. Obrigado.